Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá meus amigos e minhas amigas. Estou muito feliz por estar com vocês no nosso Líder S.A. Fiquem comigo que a partir de agora vamos trocar muito conhecimento e mais um programa feito especialmente para você. Hoje eu entrevisto o Eduardo Bruno, o CSO do Grupo TPV. O Grupo TPV está no Brasil desde 1997 e sua fábrica está localizada na Zona Franca de Manaus. A TPV Technology Limited é a principal fabricante global de telas de LCD. Atualmente produz no país monitores e TVs e importa uma linha de fones de ouvido com sua marca própria, a AOC, marca Philips, sob licença em regime de OEM para várias marcas com operação nacional e internacional. O grupo está listado nas bolsas de valores de Hong Kong e Singapura desde outubro de 1999. Com passagem anterior pelo grupo entre 2006 e 2015, onde atuou como vice-presidente de operações e country manager, Eduardo Brunoro volta para reassumir a posição de Chief Sales Officer ou CSO. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco da minha trajetória, da minha carreira. É sempre muito bom isso. Muito obrigado pelo convite. É por aí que eu quero começar esse nosso papo, Eduardo. Eu sei que você tem uma carreira muito extensa, muito densa também. Teve uma passagem anterior no grupo, agora voltou em uma outra função. Compartilha com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora como você construiu essa carreira de sucesso. Puxa, desde lá do começo. Eu sempre gostei muito de esportes e eu era atleta profissional de vôleibol na Pirelli. Então, na época da geração de prata da Pirelli. E aí comecei a fazer faculdade e eu tive uma proposta para trabalhar na própria Pirelli. Isso foi em 1986, eu acho. E naquela época estava começando todo o processo de automatização, o uso de microcomputadores. Eu estava cursando, na época, processamento de dados. Então, fui convidado para trabalhar na própria Pirelli. E esse foi meu primeiro emprego. E lá eu fiquei por volta de 10 anos. Um grupo italiano, Pirelli, muito grande, na época, produtora de fios, cabos e pneus, principalmente. E foi uma escola bem legal. Então, minha carreira profissional começou na Pirelli e durou 10 anos. Depois da Pirelli, eu tive uma outra oportunidade de uma empresa de alimentação coletiva, que foi uma grande escola, porque foi uma empresa que a gente produzia por volta de 90 mil a 100 mil refeições por dia. E, na parte de operações, isso é uma loucura, porque eu costumo brincar. O café da manhã você não pode entregar na hora do almoço e o almoço você não pode entregar na hora do jantar. Então, a pressão operacional é gigante. Eu, na época, com 28, 29 anos, já comandava quase mil pessoas embaixo da minha gestão, uma operação super nervosa, atendendo desde clientes privados até presídios, onde você tem uma pressão também brutal por causa da alimentação. Então, foi uma outra escola que eu aprendi a conviver muito com a pressão, com o prazo apertado e com uma margem de erro muito pequena. Então, isso foi uma escola bem legal também na minha carreira. Esse período durou por volta de seis anos. Então, eu trabalhei na indústria, depois na indústria de serviços, e depois eu trabalhei numa grande importadora de vinhos, foi a maior importadora de vinhos do Brasil, num mercado que eu costumava chamar de AAA, que atendia vinhos de alto padrão. E, depois dessa experiência, durou por volta de cinco anos também. Eu fui para o grupo TPV, que é onde estou hoje, fiquei por volta de dez anos lá, comecei como diretor de operações e saí como country manager, fiquei por dez anos na operação da TPV, saí, fui ser presidente de uma empresa menor de distribuição de TI, e agora, faz quase dois anos, eu voltei para ser o CSO, cuidando de toda a área comercial do grupo TPV. Então, é uma empresa que, obviamente, eu amo trabalhar, porque eu voltei para ela, é uma empresa que me dá uma visibilidade internacional muito legal, é uma empresa chinesa, hoje eu respondo para o pessoal da Europa, então, a gente viaja muito conhecendo todas as culturas, o jeito de way of work, de trabalho, de várias nacionalidades, isso me dá um background muito legal para poder lidar com o dia a dia aqui no Brasil e enfrentar toda essa competitividade brutal que a gente tem no nosso mercado aqui no Brasil. Sensacional. O pessoal sempre gosta de saber dessas histórias, em especial pela versatilidade, capacidade de adaptação, atuar em vários mercados, então, fica aí o recado do Eduardo, você que está nos assistindo, você veja que é possível mudar de ramo, mudar de segmento, e sim, empreender sucesso também. Eu queria que você trouxesse um pouco da história do grupo, são marcas, eu falei um pouco na abertura do programa, mas conta um pouco como o grupo construiu a sua história, tanto no exterior e como ele chega no Brasil, as marcas que ele representa, fabrica para outras marcas sob licença também. Compartilha conosco como é a estrutura do grupo no nosso país em especial, Eduardo. Há muito tempo atrás, tinha uma TV que se chamava Admiral. Essa TV, ela é uma TV americana, depois dessa empresa, Admiral, foi comprada por um grupo chinês. E ela se tornou, no começo, a empresa chamada-se AOC, que é Admiral Overseas Company, que hoje é uma das nossas marcas. Então, ela começou nos Estados Unidos, depois ela migrou para a China como produção, e ela foi crescendo. Hoje, a TPV é uma empresa que fatura por volta de 10 bilhões de dólares no mundo, então, é um gigante multinacional. Ela produz, além das marcas próprias, que são a AOC e a Philips, eu vou falar um pouquinho mais da Philips adiante, e ela também trabalha muito em regime de OIM. O que é regime de OIM? Ela fabrica, dentro das suas instalações, para outras marcas. Então, hoje, no mundo inteiro, possivelmente, vários equipamentos com outras marcas são fabricados pelo grupo TPV. A Philips, obviamente, é uma joia da coroa, que veio um pouco depois. Em 2008, 2009, é um pouquinho pela frente, acho que até 2010, a gente fez um merge, a gente comprou os direitos da marca Philips no mundo, então, a gente começou também a trabalhar com a marca Philips. Então, hoje, nós temos duas marcas, a marca AOC e a marca Philips, como carro-chefe, uma marca premium. AOC também é uma marca de excelente qualidade. E agora, fora as telas de monitores e TVs, há dois anos, nós entramos no mercado de áudio, então, com a marca Philips também. Então, hoje, nós temos três divisões, a divisão de monitor, a divisão de TVs e a divisão de som. Nós sabemos que os produtos que o grupo produz, eles estão cada vez mais disseminados, afinal de contas, ficam, a cada dia, mais acessíveis. Lógico que nós temos os produtos de ponta, realmente, que sempre tem um preço pouco acessível, a maioria dos consumidores, mas as TVs de LED, os monitores, etc., hoje estão muito disseminados. Portanto, uma cadeia produtiva muito maior, portanto, muito mais consumidores para atender, por conseguinte, mais pessoas para agradar. E aí, você vem de uma trajetória de vice-presidência no grupo, depois foi country match, e agora a frente da área de vendas. Como você está vendo esse desafio? O que você está encontrando? Talvez não tão novo para você na empresa, mas a questão também de criar os diversos canais de venda, apesar de serem marcas muito reconhecidas há muito tempo de todo o público. Hoje, o mercado é um mercado, como você disse, extremamente competitivo, e o produto, eu arrisco a dizer que, em algumas faixas, ele virou um pouco de commodity. Então, você tem uma gama enorme de produtos, você tem uma guerra de preço muito forte, você tem produtos. Todas as marcas, é muito difícil hoje você ver uma marca que não tem qualidade. Então, todos os meus competidores têm muita qualidade no produto, são produtos excelentes também. Então, no que a gente procura se diferenciar? Primeiro que é, a empresa, por ser muito grande, ela tem uma confiança em toda a cadeia, então, isso é importante nos dias de hoje. A gente tem visto que o mundo hoje está um pouco colapsado quando a gente fala de matéria-prima, de logística e tudo isso. Então, nós, com o nosso tamanho, que temos na China, com toda a cadeia que a gente consegue, a gente consegue dar uma confiança muito grande para os nossos clientes e para o consumidor final também. Quando eu digo confiança, não só na qualidade do produto, no design do produto, mas também onde eu insisto muito, que é importantíssimo, e a gente se diferencia muito nisso, que é o pós-venda. Nosso produto é difícil, dá problema, mas se der, nós estamos lá para suportar esse tipo de coisa. Então, o pós-vendas para a TPV é fundamental e é muito importante também. É, isso é importante ter essa preocupação com o cliente, afinal de contas, o cliente está cada vez mais conectado nas diversas frentes, nas diversas redes, isso naturalmente que traz uma preocupação que é muito válida para os fabricantes e nós, consumidores aqui na ponta, notamos sempre essa evolução na qualidade dos produtos. Gostaria de trazer uma pauta, Eduardo, ela foge talvez um pouquinho diretamente hoje da cadeira que você ocupa, que está mais voltada a liderar a área de vendas, mas você transitou na empresa há uns anos atrás, retornou agora, e toda indústria, o grupo está com a fábrica posicionada na Zona Franca de Manaus, mas toda indústria tem a questão muito forte da sustentabilidade. Sei que certamente tem outra pessoa que cuida dessa área na companhia, mas como você viu a transformação, é na sua opinião, não só no grupo atual, mas em outras passagens que você teve, a transformação da questão da sustentabilidade, essa preocupação na agenda das lideranças no nosso país. A gente tem um comitê interno que cuida de ESG, que é o Environment, o Social e o Governance. Então, isso é muito forte dentro do grupo, isso vem da matriz para todas as plantas mundiais. Então, a gente tem se preocupado desde, por exemplo, alguns exemplos legais que eu gosto de citar. A gente tem trabalhado muito forte, por exemplo, no reuso da caixa da TV. A caixa da TV é um monstro. Então, a gente tem desenvolvido vários projetos para que a caixa de TV seja reutilizada de alguma maneira dentro do ecossistema. Então, isso também é importante. A gente tem feito em Manaus um trabalho muito forte com a parte energética. Então, captação de luz solar, reuso da energia, acúmulo, às vezes trabalhar com gerador, tentando salvar um pouco a energia e reutilizar a energia das nossas plantas. E a parte de governança, a gente tem um trabalho muito forte que é capitaneado pela matriz, a parte de governança corporativa. Então, a gente tem uma série de procedimentos internos, de gatilhos, que são monitorados por isso. Então, é fundamental, dentro do grupo TPV, esses três fatores que compõem a famosa sigla ESG. E a environment, que é a primeira, até por a gente estar dentro da... A gente está em Manaus, que é uma área extremamente sensível para todo o planeta, não é para todo o Brasil. muitos cuidados são tomados, com toda a parte de lixo eletrônico, de e-waste, desde a parte de energia, como eu disse, a parte de captação e tratamento de água. Então, todo o contexto da TPV leva muito, muito a sério todo esse processo de ESG. Na área de vendas, que é a que você está capitaneando no momento, Eduardo, quais são as iniciativas que você trouxe no seu retorno para o grupo, o que você viu fora, trouxe para dentro e dicas que você pode trazer para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. Afinal de contas, tem muita gente nos assistindo que tem um pequeno negócio, uma média empresa ou que trabalha em outras empresas. O que, de novo, você tem trazido na área de vendas dentro do grupo TPV? A TPV era uma empresa muito presente no dia a dia das pessoas internas, dos funcionários, vou dizer assim. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa cuidar interno. Então, o que eu trouxe para o grupo TPV e procuro sempre exercitar? Sem ser clichê, que é uma liderança servidora, que a gente lidere as pessoas principalmente com exemplos. Então, se a gente tiver os exemplos internos, a gente leva isso para fora. E na área de vendas, o que a gente consegue fazer de diferente? E é um ponto que a gente sempre insiste muito e reforça isso junto aos nossos clientes, que é o relacionamento. Então, eu costumo dizer para todo o meu time de vendas, para que eles atuem muito forte nos clientes, com um jargão que eu costumo reforçar junto aos meus liderados, que é o seguinte, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Então, a transparência com o cliente, o que é combinado, é combinado, passa chuva, passa sol, tem que ser cumprido. O que é acordado não é caro. Então, esse way of work, essa metodologia de estar próximo ao cliente, respeitar o cliente, o produto a gente entrega, o produto todo mundo tem. Agora, o relacionamento, a lisura, a ética, isso é o que eu procuro de mais forte da empresa para fora. Ou seja, a nossa área de vendas, ela trabalha muito forte nesses três pilares. Muito legal você trazer essa experiência. Inclusive, tive uma conversa ontem com a minha sócia, ela falou mais ou menos o que você está falando, a importância de ter essa visão, também sou empresário, dentro da empresa, do relacionamento muito forte e a palavra dada precisa ser cumprida. Acho que isso é o que você disse, Eduardo, às vezes vende mais do que o produto em si, porque produto bom hoje em dia todo mundo tem, Eduardo. Muitas empresas conseguem oferecer um produto com bastante qualidade, então não adianta só entrar sempre numa guerra de preços, é mais ou menos por aí que você pensa também? Produto, ativos, tecnologia, quem tem dinheiro compra. Agora, relacionamento, ética, conduta correta e um approach bem legal junto ao cliente, deixando as portas abertas, procurando entender o problema do cliente, eu acho que esse é o diferencial de uma grande área de vendas. É verdade, a reputação que leva anos para construir e às vezes um pequeno deslize pode destruí-la facilmente, por isso é importante ter sempre essa preocupação. Quero trazer uma pergunta um pouco mais pessoal ou pessoalizada, talvez, a você. Na sua visão, Eduardo, o que é liderança? Liderança, boa essa, viu? Essa é uma pergunta difícil. Para mim, eu acho que no topo dessa resposta, eu acho que liderança é dar o exemplo. Então, aquele de você falar ah, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso já é muito antigo. Então, eu acho que, eu costumo falar para o meu time, os líderes estão 100% do tempo sendo observados. Então, liderança é você dar o exemplo. Eu acho que o líder também é aquele cara que inspira as pessoas, ele traz as pessoas com ele. Isso é fundamental. E eu tenho uma frase, eu costumo dizer no final, quando eu me pergunto o que é liderança, que é o seguinte, o líder hoje, ele tem que cuidar das pessoas, inspirar as pessoas. Ele cuidando das pessoas, ele inspirando as pessoas, o resultado vem com as pessoas. O líder não precisa dar resultado, o líder precisa cuidar fortemente das pessoas e essas pessoas vão trazer o resultado para ele. Isso, para mim, é um sinônimo de liderança. E o sucesso que representa para você? O sucesso, eu acho que, é a gente poder celebrar desde as pequenas coisas até as grandes feitos que a gente fez. E, principalmente, também, eu acho que o sucesso é a gente deixar um legado. Não imagina, não tem importância o tamanho desse legado. Então, se é um legado pessoal, um legado profissional, então, o sucesso é a gente ser reconhecido por um legado que a gente deixou. Eu acho que isso é o grande sucesso. E ser lembrado pelas pessoas como um exemplo de quem sempre procurou ajudar as pessoas. Sucesso é você deixar um legado de ajuda e lembrança das coisas boas que você fez. O slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. Você está atuando em uma área que está muito interligada à tecnologia, inclusive navegando literalmente em outros países e tal. Eduardo, como que você enxerga o amanhã, o futuro desses segmentos de produtos digitais, da tecnologia mais presente na residência das pessoas? O Brasil é um país continental. Em algumas regiões a gente tem uma impressão de que está extremamente desenvolvido, mas quem conhece o interior do país sabe que ainda tem muito espaço e precisa dar acessibilidade a esse tipo de tecnologia e as pessoas. Como você enxerga com o olhar do amanhã a tecnologia em especial aqui no nosso país? Nós temos hoje ainda no Brasil um parque enorme, enorme instalado de TVs de tubo. Então, quando a gente fala olha, DVD, LCD, OLED, mini LED, a gente está falando isso para 40% da população, 50% da população. Então, o país, como você disse, é continental. com o efeito da pandemia, acho que muita gente ficou em casa e muita gente atualizou os seus equipamentos, as telas, os notebooks, as TVs, e eu acho que isso foi uma aceleração que nós tivemos e não vai ter volta. Então, o lar ficou muito mais automatizado e a gente enxerga, o grupo TPV enxerga a tela como um todo, não vou dizer nem TV, nem monitor, nem nada. Então, você tem a tela. a tela será, em um futuro muito breve, o centro do entretenimento da casa. Então, tudo será conectado nessa tela. Então, você tem a sua TV a cabo, você tem a sua internet, você tem o controle dos seus home appliances, da sua geladeira, do seu micro-ondas. Então, a tela vai ser um consolidador de todas as tecnologias que estão envolvidas na sua casa. Sistemas de vigilância, por exemplo. Então, tudo isso vai estar conectado na sua Smart TV. Obviamente que, para isso, você precisa de banda de internet, esse hoje é o maior limitante que a gente tem no Brasil. Então, você vai para lugares longe e isso é um pouco mais complicado, mas eu acho que isso está muito acelerado. Em breve, essa TV central, como uma central de gestão da sua residência, vai estar muito, muito mais perto da gente. Que mensagem legal. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, Eduardo. Tenho uma pergunta que pelo privilégio, pela alegria, pela honra de entrevistar as grandes lideranças brasileiras, latino-americanas no Líder SA. Já fiz a todos os entrevistados, estamos chegando a quase 70, então já se tornou o bordão do programa. Naturalmente, que eu quero saber a sua opinião e a sua visão também é a respeito. Para Eduardo Brunor, o CSO do Grupo TPV, qual o Brasil que dá certo, Eduardo? O Brasil que dá certo é um Brasil com a educação. Eu acho que, se a gente tiver educação, isso vai se espalhar para todas as camadas da sociedade. Então, tendo educação, nós vamos ter melhores gestores, melhores pessoas, melhores políticos, um melhor Brasil. Então, tudo começa pela educação. Para mim, o Brasil que funciona é um Brasil com educação. A gente tem visto pequenas cidades em lugares longínquos, muito longe dentro desse Brasil continental, como você disse, cases de sucesso. em lugares muito pequenos, com boas pessoas, com pessoas com um background bom, com uma formação profissional boa e, acima de tudo, com ética. Então, a educação vai trazer todas essas características que vão mudar o Brasil e, principalmente, mudar as condições que a gente vive hoje. Esse, para mim, é o Brasil que funciona. Raramente eu opino em cima da resposta do entrevistado, mas, desta vez, tomarei essa liberdade, porque eu concordo absolutamente com você. Absolutamente nada pode ser mais inclusivo do que é a educação. Eduardo, muito obrigado por esse papo. Em nome do Líder S.A., em nome da emissora, quero dizer que as portas estarão sempre abertas a você e ao Grupo TPV. Foi um prazer conversar com você. Ricardo, o prazer foi meu, agradeço em meu nome, em nome do Grupo TPV e as portas da nossa corporação estão sempre abertas para vocês também. Será um prazer recebê-los aqui um dia. muitíssimo obrigado. Quero agradecer imensamente a audiência de todas e todos vocês e mais um Líder S.A. Sempre uma honra, uma alegria, um privilégio para mim contar com a companhia de vocês e chegar até a casa de todas e todos. Quero lembrar o meu Instagram arroba ricardo.bmq está sempre disponível se vocês quiserem bater um papo comigo por lá também. Muito obrigado e até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.